Eu quero saber esta noite onde todos os verdadeiros adoradores Oh glória, aleluia Eu quero saber, aleluia Se ele decidir fazer, ninguém lutar, ele tem que sair Porque eu sou um poderoso que ia me dar de novo pra mostrar o seu agir Meu Deus altera quando o pé, não existe nada que pode servir Se ele decidir fazer, ninguém lutar, ele tem que sair Porque eu sou um poderoso que ia me dar de novo pra mostrar o seu agir Na cidade de Nair, uma milva chorava O seu filho estava morto e na casa ele rezava Mas é tudo ia passando e o milagre aconteceu Meu Deus altera quando o pé, não existe nada que pode servir Se ele decidir fazer, ninguém lutar, ele tem que sair Outro